Bom, existem diferentes métodos para aplicação de uma avaliação de desempenho, por exemplo, a avaliação 45 graus, a avaliação 90 graus, 180 graus e 360 graus. Vamos ver o que cada uma delas significa. Na avaliação 45 graus, o avaliado não tem a participação ativa. Esse tipo de avaliação também é conhecido como uma avaliação individual, tá? E o colaborador é analisado apenas pelo seu superior hierárquico. Esse superior, através da avaliação, visa medir o desempenho do colaborador no período definido, que normalmente é de um ano, certo? Esse tipo de avaliação, normalmente, é bem aplicada em empresas de menor porte, que não tem muitos funcionários, ou ainda naquelas empresas que desejam dar um tratamento mais personalizado a cada membro da equipe que vai ser avaliado, tá? Depois, nós temos, então, a avaliação 90 graus. Nesse modelo, é realizada uma autoavaliação por parte do colaborador, ao mesmo tempo em que ele é avaliado pelo seu líder. É um modelo bastante empregado, tá? E, através do consenso entre as respostas do colaborador e do seu superior, é que se obtém um resultado. Esse resultado, então, vai auxiliar a identificar as oportunidades de melhoria de desenvolvimento do colaborador, traçando um plano de desenvolvimento individual, que é o PDI. Então, por meio dessa avaliação, são definidas ações para contribuir no desenvolvimento profissional, de acordo com as necessidades identificadas. Vejo que esse tipo de avaliação, às vezes, ela inibe um pouco, porque, muitas vezes, porque, como o colaborador está frente a frente com seu superior, às vezes, isso pode implicar em receio, em colocar, realmente, a opinião verdadeira, tá? Então, para que ela ocorra de uma maneira eficaz, é preciso haver muita abertura e honestidade entre líder e liderado, tá? Depois, a gente tem a avaliação 180 graus, tá? Que corresponde à metade de uma volta completa, tá? Então, isso significa que somente o colaborador é analisado e essa avaliação vai ser realizada pelos seus superiores com base em metas da organização. É uma versão tradicional e é usada principalmente por empresas de grande porte que possuem um perfil um pouco mais burocrático. Apesar de ser uma ferramenta bastante interessante para os gestores, que podem, então, estudar cada pessoa da sua equipe, né? O funcionário, nesse tipo de avaliação, não tem oportunidade de colocar os seus contrapontos, de colocar a sua opinião, tá? E, fora isso, caso esse superior, caso esse líder não tiver um bom relacionamento com o seu liderado, é possível que a avaliação seja comprometida também e não represente a realidade, certo? Evidentemente que este não é o comportamento ideal de um líder, mas nós sabemos que, na realidade, isso pode ocorrer, ok? E depois, por fim, a gente tem a avaliação 360 graus. Também pode ser conhecida como feedback 360 graus ou modelo multivisão. Ao contrário dos modelos anteriores, nesse tipo de avaliação, é dada uma volta completa de 360 graus. Isso significa que os colaboradores são avaliados não apenas pelos seus gestores diretos, mas também pelos seus colegas de trabalho, pelos seus subordinados, caso tiverem, e também por ele próprio, tá? Além disso, também podem ser chamados para essa avaliação os clientes e fornecedores. Então, nesse tipo de avaliação, todos aqueles que manterem algum tipo de interação, de relacionamento com esse profissional, e que for um relacionamento relevante para o trabalho, vão ser convidados a efetuar essa avaliação, tá? Essa versão de avaliação é um modelo mais plural, onde há uma percepção bastante diversificada, porque vai envolver várias opiniões, tá? E nessa forma de avaliação, fica bastante fácil de identificar os pontos fortes e pontos fracos do colaborador, porque a análise é realizada sob um ponto de vista mais equilibrado e bem mais completo. Com os resultados, é possível encontrar carências e também auxiliar o desenvolvimento do profissional de uma forma muito mais efetiva. Esse é um método muito mais abrangente, e por esse motivo, se torna bastante interessante a se adotar para mostrar aos colaboradores que eles também possuem uma voz ativa, ok? Então, vamos fazer um método muito mais abrangente, ok?